Você está estudando raciocínio lógico para concurso e não consegue aprender? Ou então quer exercitar para chegar muito bem na prova? Se sua resposta for sim, esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo nós começamos a nossa série de raciocínio lógico para concurso em exercícios. Isso mesmo! Todo sábado, às 8h15 da noite, tem essa série. É o MPP Flix. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando o sininho. Você vai fazer como? Tem um botão vermelho, você clica ali em inscrever-se e depois aperta o sininho, que assim você vai receber toda a notificação. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ver aqui nos assistir. E agora, vamos lá começar. Galera, é raciocínio lógico em exercícios para você ficar craque e detonado. Olha só, se liga na parada. Sempre, a maior dificuldade do aluno é interpretar o que o problema quer, não é verdade? Para isso, nós criamos o que nós chamamos aqui no método MPP de método 250, tá bom? Nós criamos o que nós chamamos aqui no MPP de método 250. O que é o método 250? É um método muito poderoso, onde só de ler você já resolve 50% da questão. Isso mesmo. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Por quê? Uma vez que você identifica o que o problema quer, você consegue resolver. Assim você interpretou. Então, vamos lá. Vamos sublinhar. A negação lógica da sentença. Paulo torce pelo Vasco ou é carioca. Olha só. O problema é de quê, galera? Negação. Eu não sei se você sabe, mas no raciocínio lógico, uma das partes principais é a negação, tá? E negação, você pode negar os conectivos lógicos, tá? O E, o OU, o OU, o C então e o C somente C. Você pode negá-los. Nesse caso, você quer negar o OU. E como eu faço para negar o OU, Renata? Ai, meu Deus, me salva. Olha para cá. O que eu vou te ensinar agora do método MPP, tu vai pegar, tu vai acabar essa aula, vai pegar questões de negação do OU e vai botar em prática, ó. Como é que é a negação do OU? Para negar o OU, sabe o que você faz? Você troca pelo E. E nega tudo. Você faz isso. Troca pelo E e nega tudo. Sempre, sempre, sempre. Sempre que você for negar o OU, a primeira coisa a fazer é mudar para o OU e depois negar todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Paulo torce pelo Vasco OU é carioca. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse OU e botar o OU. Depois disso, eu vou negar todo mundo que está ali. Vai ficar, Paulo, não torce pelo Vasco e não é carioca. Então essa é a negação, vai ficar, Paulo, vou até escrever aqui, não torce pelo Vasco e não é carioca. Essa é a negação. Caramba, Renato, é só isso? É só isso. Faz isso e seja feliz. Então vamos lá. O que diz aqui a letra A? Paulo não torce pelo Vasco, ok? OU está errado. Isso tem que ser E. Letra B. Paulo torce pelo Vasco. Está errado. Letra C. Se Paulo torce pelo Vasco. Está errado. Letra D. Paulo não torce pelo Vasco. E. Não é carioca. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco V da vitória. Show de bola. Beleza? Aprendeu como é que você vai fazer? Isso é para quem está sofrendo muito e eu fui passo a passo. Agora eu vou te dar um super poder para você ganhar tempo na prova, porque o método do MPP nós desenvolvemos para isso. Como você vai fazer esse tipo de questão a partir de agora? Você vai focar aqui, olha. Eu tenho que negar o OU. Não tenho? Para negar o OU, ele deve virar E. Eu tenho que ter na mente o macete. Qual é o macete do método? Negar o OU, troca um pelo outro e nega tudo. Troca pelo E e nega tudo. Troca pelo E e nega tudo. Então eu vou trocar pelo E. Quando eu for olhar as opções, eu só vou olhar aquela que tem E. Essa é a maldade. Quando eu for olhar as opções, eu só vou olhar aquela que tem E. Aqui tem OU não pode ser. Tem OU não pode ser. C então não pode ser. O E pode ser. A letra E, C então não pode ser. E aí eu resolvo a questão e não preciso nem me estressar. Marco o V da vitória, letra D. Pronto, está feito. Show? Marco o V da vitória e vai-se embora. Letra D, Marco o V da vitória. Caramba, é só assim? Só. Primeiro eu te ensinei, né? Porque você precisa aprender a fazer, como é e tal. Inclusive eu botei uma aula aqui embaixo de negação. Quando acabar a aula, vai lá que você vai melhorar. Você vai ver. Você assistindo essa aula aqui e depois você indo assistir a aula de negação que nós preparamos, tu vai ver o teu desenvolvimento. Você vai decolar. Tá bom? Vai lá. Vamos para o próximo. Ó. Se César é bom pai, então Joana é gentil. Joana não é gentil e Mário é bom filho. Mário não é bom filho ou Débora é elegante. Portanto, conclui-se corretamente que eu não entendi nada, Renato. Tá. Você até não entendeu nada. Mas com certeza você viu que aqui tem os conectivos. Se César é bom pai, então Joana é gentil. Joana não é gentil e Mário é bom filho. Mário não é bom filho ou Débora é elegante. Portanto, conclui-se corretamente que... Esse tipo de questão que te dá os conectivos e pede para concluir corretamente é um tipo de questão que nós chamamos de argumento. Tá. É um argumento isso. Tá bom? Isso é um argumento. E como eu resolvo o argumento? Primeiro você tem que ter a tabuada lógica dos conectivos na mente. Vem aqui comigo. Como é que fica isso aqui? Vou até reescrever. Se César... Só abreviar, tá? Então, só botar o início e a gente compara ali. Joana. Só para a gente fazer, porque ali não vai dar para fazer. Aí Joana não é gentil. Vou botar Joana não. Para você lembrar que negou. e Mário... Mário... Tudo bem? Aí depois ele vem. Mário não é bom filho. Mário não... Vou botar mais para baixo, porque aí dá espaço. Então, tá no espaço aqui. Vem aqui no retorno. Não vai comigo. Mário não. Mário não... Ou... Débora Levante. Débora. Débora. Esse tipo de questão, galera, o que vocês têm que fazer? Primeiro, focar no conectivo. Como nós já comentamos. Você primeiro foca no conectivo. E ele não fala mais nada, né? Mas aí, a gente sempre vai assumir que essas são verdadeiras. Ah, por que isso? Porque Deus quis. Mentira. É a teoria. No argumento, premissa verdadeira, tem que dar a conclusão verdadeira. Então, você sempre vai assumir que tudo é verdadeiro. Tudo bem? E aí, galera? Nesse tipo de questão aqui, geralmente você tem uma proposição simples ou um E. Tá bom? Nesse caso, tem um E. Lembrando, tem que estar com a tabuada lógica na mente. Eu vou colocar aqui as tabuadas lógicas que nós vamos usar. Ah, Renato, que negócio é esse de tabuada lógica? Assiste a aula que eu coloquei aqui embaixo de tabela verdade. Você vai aprender. Tá bom? Mais depois. Tabuada lógica do E, tudo V, dá V. Aqui eu vou comentar. Você assiste a aula. Tabuada lógica do O, tudo F, dá F. Tá bom? E a tabuada lógica do C, então? O que que diz? A tabuada lógica do C, então, diz que a Vera Fischer é a falsa. Diz que a Vera Fischer é a falsa. Então, vamos lá. Aqui, galera. Ó. Vera Fischer é a falsa. Ou seja, a tabuada lógica do C, então, diz que V e F dá F. Só V com F que dá F. Aí, pra você aprender, a gente brinca com a Vera Fischer é a falsa. Choro bola? Tranquilo? Então, o que acontece? A tabuada lógica, na real, eu falei, vê o vídeo que tu vai aprender o passo a passo. A tabuada lógica, na real, ela é, ela mostra pra gente quando aquele conectivo vai ser verdadeiro e quando ele vai ser falso. Tá bom? E aí, galera? O que que a gente tem aqui? Nós temos que esses conectivos, o resultado deles é sempre o quê? Verdadeiro. Então, eu vou começar o problema pelo E. Por que eu vou começar o problema pelo E, Renato? Porque o E, tudo V, dá V. Então, só tem um caso pra ele. Joana não é gentil, é verdadeiro. E Mara é bom filho, é verdadeiro. Só tem esse caso pra ele. Tá bom? E aí, a partir do momento que eu sei ali as proposições simples, que são essas frasezinhas, eu vou distribuir. Então, ó, Joana não, não é gentil, é verdadeiro. Aqui tá Joana, é gentil. Então, isso é falso. Agora, eu tenho que focar no conectivo C, então. Lembrando que o conectivo C, então, aqui, ele é verdadeiro. O conectivo C, então, é verdadeiro. Então, como o conectivo C, então, ali, é verdadeiro, em hipótese alguma, você pode ter a Vera Ficha. Por que não pode ter a Vera Ficha? Porque a Vera Ficha é falsa, vai dar falso. E o resultado aqui, eu já vi que é verdadeiro. Tudo bem? Então, não pode ter. Então, logo, se aqui atrás é falso, na frente também é falso. Ué, por que na frente também é falso? Porque não pode ter a Vera Ficha. Show? Falso, falso. Beleza? Tranquilo? Se aqui na frente, pensa comigo, se aqui na frente for verdadeiro, galera, vai ter a Vera Ficha? Não, não vai ter. Então, aqui atrás, na frente, obrigatoriamente, deve ser falso. Show de bola? Tranquilo? Beleza. Agora, Mário é verdadeiro, tá aqui. Aqui tá Mário. Mário é bom filho, tá aqui, verdadeiro. Mário não é bom filho, tá aqui embaixo, então é falso. Show? Agora, eu tenho qual conectivo aqui? Eu tenho o conectivo OU. E o conectivo OU, a tabuada dele diz o quê? Que tudo V é V. Como aqui? Tudo V é V, não. Perdão. Tudo F é F. Como ali o resultado é verdadeiro, você, nesse caso, não pode ter tudo falso. OU é, por que eu não posso ter tudo falso, Renato? Porque se tiver tudo falso, o resultado é falso. Logo, aqui tem que ser verdadeiro. Débora elegante é verdadeiro. Show de bola? Construí aí e arrebentei. Beleza? Vou colocar aqui embaixo a aula de tabela verdade e uma aula de argumentação para vocês assistirem, aprenderem o passo a passo, tá bom? Porque aqui o propósito, o propósito dessa aula é exercício, mas eu tô te dando uma luz, que se você botar em prática tudo que eu tô te ensinando aqui, cara, tu vai ver como você vai evoluir. Depois você vai lá no Instagram e conta, tá bom? Ou até aqui mesmo, nesse vídeo. Conta pra gente aqui nesse vídeo o quanto você evoluiu, tá? Agora vamos lá, vem comigo. Posso concluir corretamente, vamos lá. Débora elegante, isso é verdadeiro. César não é bom pai, ó. César bom pai é falso. Ó, César bom pai é falso. Então César não é bom pai é verdadeiro. Opa, no E, tudo V da V. Então é isso que eu posso concluir. Marco V da vitória, letra A. Vai embora fazer outra coisa da tua vida, filhão. Ai meu Deus, mas e o resto? Então eu quero ver. Galera, vamos trocar uma ideia. Aqui, eu vou até falar com vocês. Mas no dia da prova, por favor, pelo amor de Deus, não faça. Já marcou a A, vai embora. Ah, mas se tiver errado, Renato, pelo menos erra a convicção, não é verdade? É melhor do que aquele gostinho de tipo, pô, eu tinha marcado certo. É horrível isso, né? Então vamos lá. César é bom pai. Falso. Aí como é o E aqui, o resultado já é falso. Precisa nem olhar pro outro. Também é falso, né? Débora não é elegante. Falso. Como é o O aqui, eu vou ter que trocar ideia. César é bom pai, isso é falso. César é bom pai, é falso. No O, tudo F dá F. Morreu. Mário é bom filho, Mário é bom filho, Mário é bom filho, é verdadeiro. E César é bom pai, é falso. No E tem que ser tudo V, não é? Joana é gentil, verdadeiro. Ó, verdadeiro não. Perdão, falso, né? Joana é gentil, é falso. Porque tá aqui, ó. Joana não é gentil, é verdadeiro. Então, Joana é gentil, é falso. Débora não é elegante, é falso. No O, tudo F dá F. Muito bom. Show? Então tá aí. Aprendeu a analisar. Mas assim, na prova faz isso que eu te falei. Achou a resposta correta, marca. E vai embora fazer outra coisa na tua vida. Tu tem tempo. O tempo é teu... É um dos maiores inimigos na prova. Vamos pra próxima. Vou até beber uma água aqui, cara. Deixa eu abrir aqui. Vou beber uma água. Molhar a palavra. Caramba, Renata. Eu bebo muita água, né? Então é um garrafão danado. Bebo muita água. E é bom isso, né? Pelo menos eu nunca tive pedra no gins, sacas coisas. Vamos lá. Juga o próximo item. Vamos falar de CESP agora, né? Vocês têm horror a CESP aí. Mas nessa série a gente vai falar de CESP também. Sempre vai vir umazinha de CESP. Galera, CESP, ela muda. Quem nunca fez ou quem já fez, é bom assistir. Por quê? CESP, ela muda o quê? O formato, né? A gente tá acostumado a vida inteira a trabalhar com ABCDE e tudo mais. E no CESP é certo e errado. Ou seja, você tem que resolver o problema. Ele tá afirmando que aquilo acontece. Você resolve o problema. E... Perdão? E se aquilo acontecer... Perdão, porque vocês não devem nem ter ouvido, né? Mas é o hábito. Vamos lá. Voltando aqui ao raciocínio. CESP. O que você vai fazer no CESP, galera? Você resolve... Ah, ele vai afirmar. Você resolve. Se aquilo que ele afirmou acontecer, o item vai estar certo. Senão vai estar errado. Ok? Então, zero trauma. Vamos lá. Jogo próximo item, considerando os conectivos lógicos usuais. Estão eles aí. Sabendo-se que para a construção da tabela verdade da proposição, tá ali, a tabela mostrada abaixo, normalmente se faz necessária. É correto afirmar que, a partir da tabela mostrada, a coluna correspondente à proposição conterá de cima para baixo na sequência os seguintes elementos. Ou seja, o que ele falou para você aí em outras palavras? Meu filho, resolve essa parada aí e vê se de cima para baixo dá isso. Foi isso. Mas assim, como é que vocês vão resolver isso? Primeira coisa, o resultado é igual a expressão. Você faz o parênteses, tá? É igual a expressão. Você faz os parênteses e depois faz quem está fora. Ou seja, o resultado vai vir aqui onde eu botei de vermelho, tá legal? Então, eu vou ter que fazer primeiro esse parênteses. E assim, é bom que você não vai precisar montar a tabela toda lá do início. Ele já deu ali pronto. Mas se você quer aprender a montar a tabela toda, eu ensino em três passos no vídeo que eu coloquei aqui embaixo, de tabela verdade. Então, você tem um vídeo de negação, um vídeo de argumentação e um vídeo de tabela verdade para aprender. Vê aí, tu vai arrebentar. Aí, vamos lá. Vai evoluir, cara. Sério. Tá? Uou, galera. Como é que é o Uou? Pessoal, o Uou, se liga. O Uou, se liga. O Uou, como é que é a tabuada dele? Tudo F da F. Só que você tem que olhar aqui para o P e para o Q. Vamos olhar só para as linhas do P e do Q. Só do P e do Q. Onde tem tudo F? Só nas duas últimas, tá vendo? No P e no Q. Onde é que tem tudo F? Só nas duas últimas. Então, só as duas últimas, galera, que vão dar falso. Então, aqui é falso. Aqui é falso. O resto é tudo o quê? Verdadeiro. Tá legal? Por quê? No Uou, tudo F da F. As únicas linhas que tem tudo F são as duas últimas. Ah, mas tem esse V aqui. Calma aí, filho. Calma aí. Calma aí. É só P e Q que você tem que olhar. Esquece o R nesse momento. Tudo bem? Agora, pessoal, vou botar aqui de verde. Eu tenho que ver, de verde daqui a pouco, Q e R. Eu vou ter que olhar para o Q e para o R e usar a tabuada lógica do E. Como é que é a tabuada lógica do E, galera? Tudo V dá V. Então, eu tenho que buscar nas linhas do Q e do R quais delas têm tudo V. Ó, a primeira tem tudo V e a quinta tem tudo V. O resto não tem tudo V. Então, só quem, galera? Só a primeira vai ser tudo V e só a quinta vai ser tudo V. O resto vai ser tudo o quê, galera? F. Morreu. Show de bola? Agora, meus amores, eu vou ter que olhar para esses dois aqui. Eu vou botar de azul. Usando a tabuada do C e somente C. A tabuada do C e somente C diz o quê? Que iguais dá verdadeiro e diferentes dá falso. Então, todos que forem iguais vai dar um verdadeiro e os que forem diferentes darão falso. Então, vamos ver aqueles que são iguais. Iguais, vamos marcar os que são iguais. Iguais, o resto é tudo diferente. Então, os únicos que vão dar verdadeiro, essa e essa. Como as outras são todas diferentes, vai dar falso. Ok? Vai dar falso. Ah, não. Aqui também tem outro verdadeiro. Iguais, né? Iguais vai dar verdadeiro. Ah, eu já estava falando aqui. Aqui também. Iguais vai dar verdadeiro. Show de bola? Então, essa é a tabela. Beleza? De novo, então. Iguais dá verdadeiro e diferentes dá falso. Então, o que você vai fazer? Você vai focar onde são iguais. Primeira linha são iguais. Segunda não são. Terceira não são. Quarta não são. Quinta são iguais. Sexta não são. Então, sétima e oitava são iguais. Iguais, né? Então, essas que eu marquei aqui de azul. Deixa eu até tirar. Essas que eu marquei aqui de azul. Elas são verdadeiras. Então, já boto o V nelas. Aqui, ó. Botei V. Botei V. Botei V. E botei V. O resto é tudo falso. Tudo bem? Então, se você seguir de cima para baixo. Vê se dá alto. Primeira é V. Ok? Segunda é F. Terceira é F. Tá vendo? Quarta é F. Quinta é V. Sexta é F. Tá certo? Opa! As sétima e oitavas aqui teria que ser V e V. Então, o nosso item está errado. Por que o nosso item está errado, galera? Porque não está igual ele falou. Ah, mas Renata, errou só por dois. Mas errou. Não dá. Aqui não tem essa. Tipo, ah, 99%. Aquela coisa que a gente tem que levar até para a vida. Porque a gente não é perfeito. Mas ali tem que ser perfeito. Tem que estar igual. Tá legal? Então, o item está errado. Show de bola? Assiste a aula. Tu vai aprender em três passos a montar qualquer tabela verdade. Assiste a essas aulas que eu coloquei aqui para vocês. São aulas gratuitas. Aqui do YouTube mesmo. Assistam a essas aulas que vocês vão evoluir muito. Mas muito mesmo. Tá bom? E vamos lá. Ó, aqui comigo. Vem comigo até o final que eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Sério mesmo. Uma caixa contém seis bolas brancas. E quatro bolas pretas. Duas bolas serão retiradas dessa caixa. Uma a uma. E sem reposição. Então, a probabilidade de uma ser branca e a outra ser preta. Ó, o erro. Problema é de que, galera? Probabilidade. Tá vendo como o método de 50 é muito poderoso? Se você tem muita dificuldade em achar probabilidade, substitui a palavra probabilidade por chance. Vai ficar mais simples para você. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos separar. Eu tenho brancas. Eu tenho seis bolas. Pretas. Eu tenho quatro bolas. Num total de dez bolas. Ok? Aí ele fala que duas bolas serão retiradas dessa caixa uma a uma e sem reposição. Aí ele quer a probabilidade de uma ser branca e outra ser preta. E outra ser o quê, galera? Preta. É a probabilidade de uma ser branca e outra ser preta. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, vocês precisam saber duas coisas. Primeiro, para encontrar probabilidade, também coloquei uma aula aqui de probabilidade para vocês. Tá bom? Para encontrar probabilidade, você deve fazer. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Sempre. Para achar probabilidade, você vai fazer o que eu quero sobre o total. Isso a gente já vai trocar ideia agora. Tá bom? E sempre que apareceu o E, você multiplica. Tá bom? Se você sabe isso, você arrebenta. E multiplica e O soma. Tá? Você tem que mandar bem nisso. Sempre que apareceu o E, você multiplica. Sempre que apareceu O, você soma. Choribola? Então, sabendo disso, você vai arrebentar. Agora, vamos lá. Galera, probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, qual é a probabilidade de uma ser branca e... Já sabe o que vai ter que multiplicar, né? Vou botar de vermelho e fica bonitinho, coloridinho. Já sabe o que vai ter que fazer o quê? Vai ter que multiplicar. E outra ser branca. Ok? Então, vamos lá. Preta, né? Branca. Na burna lá, na caixa, você tem seis bolas brancas e quatro pretas. Quando você vai tirar a primeira, qual é a chance dela ser branca? Você tem seis possíveis, o que eu quero, seis brancas, num total de dez. Tá aí. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Eu tenho seis brancas num total de dez. Vezes, porque aí... Agora, a outra ser preta. Quando você vai tirar a segunda, você tem quatro bolas pretas, num total de dez, Renato. Não. O total são nove. Por quê? Ele falou que é sem reposição. E aí, o que acontece? O fato de ser sem reposição. Quando você tira uma bola, ela não volta. Então, na segunda bola, o teu total não são mais dez. Você continua tendo quatro bolas pretas, porque não saiu preta. Mas o total não são mais dez, são nove. Tudo bem? Só que tem um porém. Isso daqui, muito cuidado, tá? Isso daqui é uma pegadinha que eles estão fazendo direto. Eu fiz questão de botar nessa aula. Isso daqui, você está considerando que a primeira foi branca e a segunda foi preta. Mas ele não falou que a primeira é branca e a segunda é preta. Ele falou que tem que ser uma branca e a outra ser preta. Então, pode ser a primeira branca e a segunda preta. Ou pode ser a primeira preta e a segunda branca. Mas, para isso, como as probabilidades vão ser iguais, basta multiplicar por dois. Ou seja, de onde vem esse dois aqui, Renato? Ele não definiu a ordem. Quando ele não define a ordem, você multiplica pelo fatorial, tá? No caso aqui, são dois diferentes, fatorial de dois. Tá bom? Dois fatorial. Beleza? Só multiplicar por dois. Agora sim vai dar a resposta. Lembrando que aqui você multiplica todo mundo em cima e embaixo. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Vezes dois, quarenta e oito. Dez vezes nove, noventa. Show de bola? Devemos simplificar de vez em quando e de vez em sempre. Sempre vou dividir em cima e embaixo por seis, tá bom? Se eu dividir em cima e embaixo por seis, quarenta e oito por seis é oito. Noventa por seis dá quinze. Então, como é que fica essa brincadeira? Oito, quinze avos. Qual é a resposta? Marco V da vitória. Letra D de dado. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, se liga. Primeira questão de negação, você aprendeu a negar o ouro. Segunda questão, foi de argumento, você aprendeu a argumento. Terceira questão, tabela verdade. Quarta probabilidade, você aprendeu. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Só assim, não vai embora agora não, que agora vem a melhor parte que eu preparei pra você. Que eu tenho uma notícia muito boa pra você. Galera, só assistir esse vídeo não vai adiantar nada não na tua vida. Foi legal, aprendeu, você tem que botar em prática. A gente aprende muito mais quando bota em prática. Então, bota em prática, não demora, acabou a aula, já bota em prática. Tá legal? Se você seguir isso, vai acontecer a mesma coisa com você que aconteceu com a Ana Carolina. Olha só. Comecei a acompanhar o método MPP exatamente um mês. Fiz a prova mês passado, o concurso de Santos, e matemática era meu pesadelo até conhecer esses... Opa! Até conhecer esses dois mestres. Que mudaram minha vida. De dez questões, acertei nove. Quase gabaritei. Mas, infelizmente, o demônio ajudou no cansaço. Eu estou amando o conhecimento que vocês passam. Nunca foi tão fácil responder que... Nunca foi tão fácil responder questões de matemática, como é hoje. E tudo pelo método MPP. É isso. Não parem nunca. Vocês são anjos caídos que vieram ajudar nós mortais, que quando falam de matemática, só falta pegar a prova e sair correndo. KKKKK. Obrigado pelo conhecimento e não parem, por favor. Bora gabaritar as provas de matemática com MPP. Bora. Ana. Ana Carolina, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu resultado. E isso é fruto de quê? Ela não fez o que eu falei aqui para você não fazer. Ela não assistiu a aula e ficou parada. Ela assistiu a aula e botou em prática. Se você assistiu a aula e botou em prática, está aqui. E vai acontecer com você igual a Ana. Nunca foi tão fácil responder as questões de matemática como é hoje, pelo método MPP. Por quê? O método MPP é muito mais que um método de ensino de matemática. Ele é um instrumento de transformação de vida, realização de sonhos e quebras de paradigma. Por quê? Transformação de vida. Olha aqui, mudaram minha vida. De dez questões, acertei nove. Quantas questões ela acertaria? Isso é um método. Transformação de sonhos. Ensino de matemática. Transformações de sonhos. Agora eu esqueci o que eu falei. É muito mais que um método de ensino de matemática. É um instrumento de transformação de vidas. Realizações de sonhos. Está aí, bem próximo de passar no concurso com uma nota dessa. E quebra de paradigmas. Quebramos paradigmas que existem na matemática. É isso, cara. Segue o método que você vai se dar bem. Agora, se liga. Deixa eu falar com você. Aqui embaixo, não sei se você tem acompanhado a gente no Instagram, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda terça-feira era isso que eu queria com vocês. Essa é a notícia boa. Você vai gostar. Quem ficou até aqui está de parabéns, porque muitos foram embora. Os fracos foram embora. Os fortes ficaram. Terça-feira, toda terça, 19h15, teremos aula ao vivo e gratuita aqui no YouTube. Vamos voltar com as aulas ao vivo. Tem gente que tem aula todo dia, mas é tudo estreia. Agora nós vamos voltar. Toda terça-feira, 19h15, aula ao vivo e gratuita no YouTube de matemática. É o nosso treinamento intensivo de matemática gratuita aqui. Tá bom? A primeira aula vai ser nessa terça-feira, 19h15, e o assunto será porcentagem com o Marcão. E assim, assiste a aula até o final, que tem uma coisa muito boa para vocês. Fica até o final. E eu também tenho um convite para vocês. Se você quer, por algum motivo, aqui, às vezes um canal no YouTube, a gente fala para se inscrever e tal, receber notificação, às vezes tu não vê a notificação, chega no e-mail, de repente o celular está longe. Então, o que a gente está falando para vocês? Entrem no nosso grupo dos aulões, que você vai receber conteúdos sensacionais. Até porque tem coisa que a gente vai fazer aqui, isso eu estou até revelando. Tem coisa que a gente vai fazer nessas coisas, nessas aulas, só para quem estiver no grupo. O link do grupo está aqui embaixo. É só clicar e entrar direto. Entra no grupo para você receber todas as notificações das aulas. A gente vai te avisar antes. Ó, de manhã a gente vai disparar para você. Ó, hoje, nosso encontro 19h15, tal, tal, tal. E aí, quando for umas 6h30, a gente vai te lembrar para você vir assistir. Tá bom? Então, entra no nosso grupo do WhatsApp. O WhatsApp do tal o tempo todo mesmo. Então, entra aí. Está aqui embaixo o link. Entra, que você não vai se arrepender. Tá bom? E agora, a nossa, ó. Aqui estão minhas redes sociais. Troca o like. Entra aí. Toda terça, 19h15, é o nosso encontro aqui. Minhas redes sociais estão aí. Troca o like, sigam de volta. Se você quer mais conteúdo, vai lá. E a mensagem. Quanto maior a dificuldade, maior é o mérito de superá-la. Então, olha só. Tem muita dificuldade de matemática. Então, me dá uma mão aqui. Que quanto maior a dificuldade, maior vai ser o seu mérito de superá-la. E nós estaremos juntos. Para você melhorar, na matemática, você tem que seguir três passos. Primeiro, está inscrito aqui no canal. Ativar as notificações. E assistir a playlist matemática básica para passar. Que eu coloquei aqui na descrição também. Assiste, que você vai aprender. Primeira coisa. Segundo, acompanhar todos os vídeos, em especial, essa série que nós estamos fazendo aí de matemática. Terça, 19h15, ao vivo. Terceiro, aí para você chegar em outro nível, vir estudar com o método MPP na íntegra. Show? Beleza? Que aí você ganha organização, clareza e tempo. Organização porque está tudo organizado lá, durante o método MPP, com a sequência correta. clareza, uma vez que está organizado, tudo fica bem mais claro para você. E tempo, por quê? Se você está organizado e tem clareza do que tem que ser feito, economiza tempo. E o método MPP, você viu, a gente preparou para você ganhar tempo na hora da prova. Se você gostou da novidade da aula ao vivo aí, 19h15, responde aqui nos comentários para a gente. Eu gostei ou sim, beleza? Um abraço, um beijo. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse sábado. e te aguardo. Amanhã tem mais aula, hein? 18h15, tem aula de matemática em exercícios. Não perca. Valeu, galera. Um grande beijo. Até lá.